Eu comecei minha vida estudando no Colégio São José, eu fiz o Jardim Pré no São José, porque antigamente o São José só aceitava a mulher e o marista só homem. Então eu estudava no São José e meu irmão no marista. Quando eu passei para o primeiro ano primário, que antigamente era o primeiro ano primário, o marista começou a aceitar mulheres. Então minha mãe me tirou do São José e me colocou no marista, porque aí eu e meu irmão estudavam na mesma escola. E aí eu lembro quando eu fui para o marista, eu com 7 anos de idade, a minha sala era aquele monte de homens e tinha 4, 5 mulheres só, porque foi o primeiro ano. Mas depois, a partir dos anos seguintes, foram aumentando o número de mulheres e aí estudei minha vida inteira no Colégio Marista. E de onde surgiu esse desejo, essa vontade de ser médico? Ou seja, tem alguém na família, por exemplo, que já é da área e você falou, ah, eu acho legal. Como é que surgiu essa ideia de ser médica? Não sei, eu era uma pessoa, eu sempre fui muito estudiosa. E aí eu, sei lá, botei na minha cabeça que eu ia ser médico, mas não tinha ninguém na família. Hoje em dia, tem várias pessoas na família que são médicos, né? Eu, aí depois meus dois filhos são médicos, eu tenho dois sobrinhos que são médicos, tenho primos que são médicos. Então, a partir da minha entrada na medicina, eu acho que eu estimulei a outras pessoas na família. Na realidade, a minha família, eu e o Manato somos médicos, meus dois filhos são médicos, né? Entendi. E agora eu tenho um sobrinho que acabou de passar no vestibular para a medicina, vai ser médico também. Então, tem uma turminha aí que foi para o lado da medicina e uma turma foi para o lado do direito. Manato, ele nasceu em Alegre, mas o meu sogro, a família do meu sogro é de Vitória. Ah, a família daqui. Meu sogro era funcionário do Banco do Brasil. Então, quando o meu sogro foi transferido para a Alegre, por acaso, o Manato nasceu em Alegre. Entendeu? Porque meu sogro, nessa época, trabalhava lá no Banco do Brasil. Aí, depois, meu sogro foi lá há um tempo, eu acho que o Manato ficou lá até os três anos, não sei, quatro anos, voltou para Vitória. Quando meu sogro voltou para Vitória, meu sogro, então, resolveu fazer medicina, já com quatro filhos. Sério? E foi um excelente aluno, meu sogro era muito inteligente. Então, ele trabalhava, quando ele passou na medicina, ele fazia faculdade dia, ia para o banco depois da faculdade, foi um dos melhores alunos da turma, ainda teve o quinto filho fazendo a faculdade de medicina. Misericórdia, tudo isso. Um excelente aluno, com quatro e depois com cinco filhos. E ainda trabalhava no Banco do Brasil para sustentar a família. Ralava, né? Ralava. E aí, nesse período aí que você conheceu o Manato, foi daí que você se conheceu? Eu conheci o Manato quando, porque eu quando entrei na faculdade de medicina, Manato já estava, eu estava no primeiro ano da faculdade, ele já estava no quarto ano. Então, a gente se conheceu assim, era meio conhecido, né? Quando eu, eu, aí eu lá no Hospital Evangelico de Vila Velha, quando a gente estava no terceiro ano da medicina, tinha uma prova que a gente fazia para ver se você, para ver se você era admitido para ser acadêmico do Hospital Evangelico também, que sempre foi um excelente hospital, uma referência, e é até hoje, né? Com certeza. Então, a gente tinha prova para obstetrícia e ginecologia, tinha prova para cirurgia geral e tinha prova para o UTI. Então, eu fiz para ginecologia e obstetrícia. E ali eu fui para o hospital, era acadêmica, e quando eu estava no sexto ano, que eu ainda era acadêmica lá também, o Manato, ele foi ser chefe do meu plantão. Ele era, o meu sogro era, ele era chefe lá da ginecologia, do Hospital Evangelico, e o Manato não era de lá. Quando eu passei para o sexto ano, que eu estava lá na ginecologia obstetrícia, lá o Manato foi ser chefe do meu plantão. Foi aí que a gente começou a namorar. Entendi. Mas a gente já se conhecia, mas a gente foi namorar só lá. Dali que começou o romance. Quando eu estava no sexto ano da faculdade. E essa história já dá quantos anos de casados aí? Nós temos 33 anos de casados. Legal, já tem uns dias já. Tem uma história aí. Cinco anos de namoro, mais 33 de casados, são 38 anos. Deixa eu te falar, eu acho assim, eu sou uma pessoa cristã, eu acredito muito em Deus, não gosto de mexer Deus na política, mas eu acho que a gente, eu acredito muito no destino. A gente nasce, a gente cresce, a gente vive. Eu não casei com o Manato por acaso, se eu não tivesse casado com o Manato, eu não teria tido os filhos que eu tenho, que é a Bruna e a André. Então, eu acho bem tudo pré-determinado. E realmente, a política surgiu na minha vida por acaso, no sentido de que eu sempre fui uma esposa muito presente, tanto na vida dos meus filhos, quanto na vida do Manato. E eu sempre que eu pude, eu viajei com o Manato para o interior, quando ele ia, muitas vezes na sexta-noite, no sábado de manhã. Então, eu ficava assim, com pena dele ir sozinha e tudo. Eu sempre ia com ele quando eu podia. E fui muito, muito, assim, de todas as viagens que ele fez para o interior, nesses 16 anos que ele foi parlamentar, eu fui com ele 80%. Então, eu ia com ele para a companhia mesmo, nunca me envolvi, nem me meti em política, mas era um ambiente que eu estava acostumada. Eu conheci os prefeitos, as mulheres dos prefeitos, vereadores. Eu, assim, eu sempre fui uma pessoa fácil, eu gosto de conversar, então eu fui entrando nesse meio, mas despretensiosamente, porque eu sempre falo, eu juro pela saúde dos meus filhos, nunca, nunca passou pela minha cabeça. A política surgiu na minha vida por acaso, como uma missão mesmo. Mas, a partir do momento que eu fui eleita, eu falei, epa, então o negócio aqui é mais sério, porque eu sempre levei com muita seriedade a minha profissão. Sempre fui muito dedicada, eu sempre comecei a trabalhar às 7 horas da manhã, ficava até 6, 7 horas da noite, sempre operei na hora do almoço, nunca tive preguiça. Sempre trabalhei muito e sempre fui muito dedicada. E eu fiz isso, transferi isso para a política, porque, aliás, é uma responsabilidade muito maior, no sentido de que, não que a medicina não seja de responsabilidade, é de extrema responsabilidade, mas eu sempre fui profissional liberal, independente, dentro da medicina. Tipo aquele negócio, semana que vem, tal dia eu não vou poder atender, desmarco o meu consultório. Na política, não. Eu sou uma funcionária pública, sou paga com o dinheiro da população, dos impostos, então, eu levo muitíssimo a sério, me cobro muito e tenho que entregar resultados. Eu não estou lá brincando, estou lá trabalhando pelo Estado do Espírito Santo e pelo Brasil. E isso eu levo muito a sério. Logicamente, eu, que não era acostumada com a política, fui eleita e não sabia nada, porque tem um regimento interno da Câmara, como que funciona e tudo mais. Então, a partir do momento que eu fui eleita, na segunda semana eu já estava fazendo curso de regimento interno. Foram dois meses de curso, eu chegava cedo, na terça, tinha aula durante duas horas, toda terça de manhã. Então, eu procurei primeiro me interar do que é o parlamento, como funcionam e as regras. E aí, depois, eu passei a estudar os assuntos, porque eu sou médica, entendo da medicina, da área de saúde, beleza. Mas tem saneamento básico, tem infraestrutura, tem educação, tem segurança e tudo mais. E a gente é médica, a gente é acostumada a estudar. Então, eu, até hoje, eu acordo cinco horas da manhã e vou estudar os assuntos que eu preciso estudar. Porque a única forma de você poder desenvolver dentro do parlamento é você ter que conhecer os assuntos. Eu acho interessante, dentro do parlamento, o que é que acontece? Quando você faz esse trabalho de comprometimento sério, você passa essa credibilidade. Os outros parlamentares te dão crédito no que você faz, no que você fala. Então, por isso que tem muitas pautas, medidas provisórias, que o próprio governo já chama a gente para trabalhar em cima daquelas medidas provisórias, porque sabe que são assuntos que a gente domina e que a gente vai defender realmente embasado. Te dou um exemplo da medida provisória dos radiosótopos. Foi uma medida provisória que o Ministério nos convidou, chamou alguns parlamentares, nos explicou a importância da medida provisória para o Brasil. Por quê? Radiosótopos, radiofármacos, eles são produzidos por uma estatal brasileira. Essa substância, ela é importante para várias coisas. Para diagnóstico e tratamento de doenças neurológicas, de câncer. É mesmo? Tem várias doenças. Por exemplo, se você for fazer um PET scan, que depende de radiosótopos, tem determinados exames que dependem dessa substância. Ficou bacana, hein? Então, isso era produzido até então, é produzido por uma estatal. Mas só que, como toda estatal, ela tem as suas deficiências. Então, o que essa medida provisória abria? Abria para investimento para capital privado, para que esses radiosótopos, radiofármacos, fossem produzidos por empresas privadas, fiscalizadas, por exemplo, a estatal, por exemplo, o IPEM. Então, isso daí é importante para o Brasil, porque nos outros países do mundo isso já acontece. Para dar estabilidade. Ah, está faltando radiosótopos. Para-se todos os exames de PET scan, todos os diagnósticos, tratamentos de várias doenças. Então, isso deixava muito aberto essa situação. E os médicos que mexem com esse tipo de diagnóstico e tratamento, ficavam realmente em polvorosa no Brasil. Então, agora, com a abertura para o capital privado para investir nessas substâncias, estabiliza o mercado, estabiliza realmente os tratamentos e diagnósticos. Então, isso daí o Ministério nos procurou. Então, eles sabem que a gente tem conhecimento. Então, a gente defendeu, a esquerda bateu muito, que eles não queriam de jeito nenhum. Mas nós conseguimos realmente sair vitoriosos. Então, lógico, tem determinados assuntos que eu não domino dentro do parlamento. Não, mas é natural. Mas a gente trabalha isso. Então, muitas coisas dentro da área da saúde, que nós parlamentares que somos médicos e nos dedicamos ao parlamento, a gente é muito ouvido lá dentro do plenário. E a gente consegue, até agora, em todos os casos, a gente conseguiu sair vencedor. Então, é importante esse trabalho. Então, essa substância, então, ela vai aumentar a produção? É, vai aumentar a produção no Brasil e dar mais estabilidade ao mercado. O mercado médico, da medicina nuclear. Isso é diretamente ligado à medicina nuclear, no diagnóstico e tratamento de várias doenças. Nossa, isso é muito importante. É, muito importante. Muito importante. Quantas vidas nós estamos falando de... É, todas as doenças de câncer, doenças neurológicas, tudo depende disso daí. Tem muita gente que precisa desse medicamento, dessas substâncias aí, com certeza. Todos os diagnósticos de câncer, tratamento de câncer, depende disso daí. Oh, bacana. Os acompanhamentos e tudo, por exemplo. A pessoa faz um tratamento de câncer. Ah, tá, tá curado. Mas, todo ano, ele vai fazer tal do seu PET scan, que é para ver se tem alguma célula, alguma metástase, alguma coisa. E depende desses, desses radiofármacos. É, isso daí é uma política do governo federal, realmente, porque também as ferrovias, até então existentes no Brasil, que a linha ferra brasileira, ela está assim desde 1900 e quanto? 1960? É, mais ou menos. Uma data, né? Pois é. Então, o que é que acontece? O Brasil, ele não tem condição de ficar investindo, o governo federal investindo em construir linhas ferras. Então, o ministro Tarcísio tem um projeto de lei, tinha até então um projeto de lei do senador José Serra, lá no Senado Federal, que os presidentes do Senado ficaram sentados em cima desse projeto, porque eles não queriam abrir esse mercado da construção de linhas ferras para o capital privado. Por interesses próprios, né? Tem sempre gente por trás interessada. Então, é por isso que é difícil, como diz o ministro Tarcísio, destravar o país. Então, o ministro Tarcísio queria que esse projeto andasse no Senado, mas o presidente do Senado sentou em cima do projeto, o anterior e o sucessor. Então, o que é que ele fez? Ele conversou com as pessoas, no princípio eram seis, né? Seis empresas querendo lançar suas linhas com capital privado. Então, o ministro Tarcísio falou, vocês adiantem o processo, vejam essas autorizações, o IEMA, o IBAMA, vejam tudo o que precisa. Quando tiver mais ou menos alinhado, vocês me falam que eu lanço uma medida provisória. Porque a medida provisória, ela tem um tempo de ser lançada e ela tem um tempo de caducar se ela não for votada no Congresso. E assim ele fez. Então, quando ele lançou o marco das ferrovias, o novo marco das ferrovias, na realidade ele deu a concessão, acho que foram nove, nove empresas. Mas agora já tem mais de 70 pedidos de linhas. E aqui no Espírito Santo, aqui está capitaneado pela Petrocite, que vai construir o Porto, o Centro Portuário de São Mateus. E de lá vai sair a linha férrea que vai até o Vale do Aço. E vai sair uma, que é a Juscelino Kubitschek, que sai de Barra de São Francisco e vai até Brasília. Que bacana! E já tem outras, tem mais uma, que o José Roberto, que é o diretor-presidente da Petrocite, já tem outra linha férrea. Então, são 26 bilhões de investimentos. Vão gerar, só na construção, mais de 5 mil empregos, diretos e indiretos. Na realidade, logicamente, que vai trazer muito desenvolvimento para o norte do Estado do Espírito Santo, que sempre foi abandonado. E é um grande produtor de grãos e pedras, pedras ornamentais, madeira e outras coisas. Então, por essas linhas férreas, vão, como ela liga o Espírito Santo a outros estados, Então, o objetivo é escoar a produção da região central do país, do norte de Minas, noroeste de Minas, vir pelo Espírito Santo e até o Porto de São Mateus. E isso, qual a importância da linha férrea? Primeiro, que é um transporte barato, um transporte seguro, um transporte previsível, porque não tem greve, não tem queda de barreira, não tem buraco, não tem congestionamento, não tem nada disso. Você sai daqui, chega no porto há tantas horas ou há tantos dias. Ponto final. Previsibilíssimo, né? Então, esse que é o objetivo. O principal objetivo é isso, transporte barato. Então, isso traz o quê? Desenvolvimento. E no percurso das linhas, eles vão construir shoppings, outras coisas. Eles vão trazer desenvolvimento no norte e noroeste do estado do Espírito Santo, assim como do estado de Minas, que vai ser o grande celeiro da produção de Minas Gerais. São aquelas regiões que hoje não são produzidas, porque não têm acesso a escoar a produção, e vão trazer. Então, quem tiver essa visão, ver o traçado, comprar essas terras, vai comprar hoje barato e daqui a 10 anos vão estar valendo ouro, né? Exatamente. Então, esse é o objetivo. Mas esses traçados estão no Brasil todo. Então, esse que é o objetivo do nosso presidente, porque o Brasil, ele ficou atrás de todos os países. Estados Unidos tem 10 vezes mais linha férrea do que o Brasil. E eles transportam a escoa, a produção deles, por linha férrea, porque é muito mais barato, vai direto ao porto, muito mais fácil e tudo mais. E o Brasil depende, único e exclusivamente, de quê? Das nossas rodovias. Então, o que é muito mais caro. Muito mais caro. A gente fica na mão, de greve, de caminhoneiro e tudo mais. Não que eles não sejam importantes. Eles vão continuar fazendo o trabalho deles, o governo quer valorizar o trabalho deles. Só que vão ser percursos menores. Mas é bacana ver que a senhora defende essa causa, essa proposta. É, segunda-feira mesmo, às 18 horas, tem um evento ali no Hotel Senac. O José Roberto até me ligou, me convidou. Por quê? Em 2019, quando eu assumi, o José Roberto me convidou. Porque ele estava tendo muito problema com o IEMA aqui no Espírito Santo. Eu mesma fui no IEMA, fiz várias reuniões. Tudo que eles fizeram, puderam fazer para atrapalhar o empreendimento, eles fizeram. E, provavelmente, grande chance de ser capitaneada pelo governador do Estado do Espírito Santo, que não tinha interesse nesse traçado. Sim. Ele tinha interesse em outro traçado. E aí, o ministro Tarcísio, então, chegou e falou para o José Roberto, vão federalizar isso daí, traz para o IBAMA. E assim foi feito. O ministro Tarcísio, então, dispensou uma equipe para ajudar o José Roberto a pegar todas essas autorizações, que você sabe que é muita coisa, né? E assim foi feito. E, graças a Deus, está tudo muito bem. Obrigado. Semana retrasada, o José Roberto esteve lá em Brasília. E agora tem um novo ministro, né? O ministro Tarcísio, então, saiu, porque ele é candidato ao governo do Estado de São Paulo. Então, nós tivemos uma reunião com um novo ministro, que é uma pessoa jovem, super dinâmica, que está toda envolvida no projeto, né? Que vai ter uma continuidade, logicamente. E é isso. Está tudo de venta em popa. E também, essa empresa que vai construir a Petrocítia e as ferrovias, também eles já vão começar a construir os navios, né? Olha que legal. Que vai ser... Eles vão construir aqui na Bahia, né? Já vão começar a construção dos navios para fazer a cabotagem, né? Porque é isso que o ministro quer. A cabotagem, não sei se as pessoas sabem, que é o transporte de navio entre estados ou entre cidades, que eles vão pela costa, não tão longe da costa, né? Uma distância menor, né? Então, isso que é transporte de cabotagem, que também sai bem mais barato. Isso aí é o seguinte. O presidente está para vir aqui dia 27, mas ainda não está confirmado. Ah, não confirmou. Tanto é que no meu vídeo eu falei, ainda não está confirmado. Por quê? Você confirma, cria aquela expectativa e depois não vem. Fica chato. Quando o presidente veio aqui em 2020, né? Fui eu que trouxe o presidente. Por quê? A gente precisava de uma agenda. Ele não pode vir aqui, ela vai lá no Espírito Santo. Não. Ele tem que ter uma agenda. Ele tem que ter uma agenda robusta para ele vir. Então, eu fiquei procurando, 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 até que eu achei aquelas 434 casas populares que iam ser entregues no município de São Mateus pela Caixa Econômica Federal. Aí eu fui com o presidente da Caixa e falei com ele, o Pedro Guimarães. Falei, Pedro, vocês vão entregar essas casas. Dá para dar uma segurada, porque eu quero fazer um convite do presidente para ele ir lá. Então, a agenda do presidente é muito montuada. Falei, não, senhora, a gente segura aí, acertamos tudo, o presidente veio. Naquela vez, a gente queria fazer a motossiata, só que foi muito assim, foi corrido, foi só... Ele veio a São Mateus... Foi bate e volta. Foi bate e volta. Mas foi ótimo, ele não tinha vindo nenhuma vez ainda, depois que tinha sido eleito, foi maravilhoso. Então, agora ele vai vir de novo. Então, a gente está querendo organizar a motossiata. Aí eu fui para o Palácio, já conversei com o doutor Pedro, que é o assessor direto dele, já conversei para ver se a gente consegue. Então, a gente está trabalhando em cima disso daí. Ele perguntou mais ou menos quantas motos vão ter, mas é a gente que está organizando. e vamos convidar o presidente para vir participar dessa motossiata. Vamos ver se a gente consegue dessa vez. Há umas três semanas eu estava lá no Palácio, ele falou, senhora, quando nós vamos atravessar de moto a terceira ponte? Eu falei, ué, nós estamos esperando o senhor. O povo tem o fórum aqui. Então, agora, a gente está trabalhando isso daí. Terça-feira eu vou de novo para lá, para ver isso daí, para ver se a gente consegue. mesmo que for, de Vila Velha até Vitória, só passar pela terceira ponte já está ótimo. Porque o pessoal está sedento, né? Por isso. Deixa eu te falar, eu sou uma pessoa que eu sempre tenho muito respeito pelas outras pessoas. Eu bato muito no governo do Estado do Espírito Santo, mas nas coisas erradas. Jamais especificamente xingro e denigro o governador, porque ele tem esposa, ele tem filhos. Respeita, né? E a gente tem que respeitar a família. Eu bato em cima das coisas erradas. O governo do Estado do Espírito Santo tem vários problemas. Ele é de esquerda, o governo federal é de direita. Tudo que o governo federal traz para o Espírito Santo, o governo do Estado do Espírito Santo só coloca a etiquetinha do governo do Estado. Por exemplo, agora foram entregues um monte de máquinas agrícolas em Carapina. Mais de 50 máquinas agrícolas. Todas só com embleminha do governo do Estado do Espírito Santo. E são máquinas agrícolas com dinheiro do governo federal. Eu vi essas entregas. Eu acreditei que... São máquinas agrícolas com dinheiro do governo federal. Mas ali só tinha como que o governo do Estado estivesse entregando? Não, mas isso daí é enganar, como diz o outro, enganar trouxa, né? Gente, um absurdo, olha. Máquinas do governo federal, mas só, só uma marquinha do governo do Estado, ó. Só a marquinha do governo do Estado, nada do governo federal, nada falando do deputado federal, que trouxe a emenda. Tá aí, ó. Muitas máquinas. Sendo entregues. Parabéns pro governo Bolsonaro, né? Que tá beneficiando do Espírito Santo. Caminhões. Aí, nesses caminhões todos, só com... Ah, só a plaquinha do governo do Estado. Pra qualquer coisa, a verba só do Estado, né? Que não é, que não é, a gente sabe que não é bem dessa forma, né? Então, isso daí aí eu bati. O governador foi em Rio Novo do Sul, da ordem de serviço, pra fazer o saneamento básico lá, esgotamento. Doze milhões de reais. Tudo dinheiro do governo federal. Ele sobe no palanque e não fala do governo federal, fala que é obra dele. É como você matar... Então, eu tenho que bater nisso, porque é errado. Claro, ué. Isso é dinheiro do governo federal. O governo federal botou 16 bilhões pra Covid. Ele fala que é... Eu sei, porque eu fui num evento e ele fala que o dinheiro é... Do Estado. Do governo do Estado do Espírito Santo. É do governo federal. Então, isso daí eu não admito, porque toda vez que ele pode, o governador do Estado do Espírito Santo bate no governo federal. Beleza. Tem os escândalos do Alco, tem os escândalos lá do Detran, que são muitos milhões de reais. Do pendrive ali, né? Ali, malucados. Teve o pendrive, eu entrei no Ministério, na Justiça, com aquele pendrive, eu como parlamentar, a minha obrigação é essa, eu tenho que fiscalizar. Outra coisa, a saúde do Estado do Espírito Santo está entregue às baratas. As pessoas não conseguem. Por conta da pandemia da Covid-19, ele largou tudo de lado. Já estava largada há muito tempo. Verdade seja dita, não vem desse governo. Vem do governo Paulo Artur, que nunca cuidou de saúde, porque saúde não dá voto. Então, as pessoas não fazem suas esterectomias, não fazem suas cataratas, não fazem suas hérnias, não fazem suas colestectomias, porque é cirurgia letiva. Vamos esperar complicar. Aí, quando complica, você tem grande chance de morrer. Então, isso daí a gente é contra. Por quê? E agora? Querendo, querendo não, já está desmantelando o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, que é o único hospital infantil do Estado de referência de doenças raras, referência em queimado, referência em cirurgia reparadora de criança e adolescente, referência em câncer, referência em ortopedia, referência em endoscopias de bebês recém-nascidos, dilatação de esôfago e tudo mais. São equipes muito bem preparadas, sempre foi considerado uma das melhores residências em pediatria do Brasil, e ele, sorrateiramente, está desmantelando o hospital. Já tirou a ortopedia, botou para o HPM, já tirou a oncologia, botou para o homem, mas a gente deu um basta. os médicos, a sociedade civil organizada, os representantes dos pacientes das doenças raras, todo mundo está se movimentando, e eu estou me movimentando, junto com o Ministério da Saúde, já tenho reunião marcada com o Ministério Público, porque a gente não vai deixar que isso aconteça. Ah, a estrutura do hospital é antiga. É antiga. A Santa Casa de Misericórdia não é antiga? Olha lá a transformação que está tendo. Sim. Com uma boa gestão. Olha lá a transformação da Santa Casa de Misericórdia. Está ficando bacana. O Hospital Evangelho no Antigo, vai lá ver, hospital impecável. É antigo, a estrutura é antiga. Ah, é antigo? Só quer sair daqui? Constrói um hospital novo, que já tem o terreno, que foi doado pela FEC, já tem o terreno, constrói um hospital novo, quando estiver pronto, tira o hospital daqui, bota para o novo. Agora, bota uma estrutura em Vila Velha, Mãe Cariacica e Vitória. Você acha que aquela mãezinha, que o filho sofreu um acidente, uma queimadura grave, ela vai para onde? Ela vai ficar perdida. A referência ao hospital infantil? Ah, eu estou te dando um exemplo. A minha funcionária está comigo há 28 anos, a filha dela quebrou o braço. Ah, a doutora Soraya Gabriela quebrou o braço. Para onde eu vou? Vamos para o hospital infantil. Eu falo, não, não é mais aqui não. É lá no HPM, eu nem sabia, eu sou médica. Caramba, os caras estão zoando. Aí você imagina, uma pessoa que não tem condições de pagar um Uber, não tem carro, vai para o infantil, de lá, não, não, não é aqui não, minha senhora, é lá em Cariacica. Pô, nem informação eles dão. Então, isso daí é um desrespeito com as equipes de ponta que tem dentro daquele hospital, sabe por quê? Quando a criança nasce com a doença rara aqui no estado, você não vai para o médico particular, não. Qualquer um do mais rico ao mais pobre vai para o hospital infantil. Queimado grave, do mais rico ao mais pobre vai para o hospital infantil. Uma meningite, do mais rico ao mais pobre vai para o hospital infantil. Então, essa é a referência do estado do Espírito Santo e equipe. e ele quer acabar com isso, mas não vai acabar, não. Não vai acabar, não, porque nós estamos em cima disso daí. Isso é um desrespeito. E com a agricultura? Olha o desrespeito com a agricultura do estado do Espírito Santo. O secretário da Agricultura, com todo o respeito que eu tenho, é um colega, excelente médico, mas secretário da Agricultura, ele colocou um médico para ser secretário da Agricultura. Está de brincadeira, né? E o Espírito Santo é referência nacional. Os quatro cantos. é o maior produtor exportador de mamão, é o maior produtor exportador de pimenta do reino, é o maior produtor exportador de pimenta rosa, é o maior produtor exportador de café. Aí você bota um médico. Olha o desrespeito para com a agricultura. Então, são essas coisas, e por isso que tem muita coisa errada acontecendo dentro da agricultura, que não vou aqui falar, porque, como diz o outro, tem um terço inteiro para eu te falar, eu vou tomar muito tempo, que está acontecendo, e que, infelizmente, a população não sabe disso. É por isso que eu subo lá na tribuna da Câmara dos Deputados e falo. Eu falo que está errado, as pessoas têm que saber. Com certeza. E está errado por quê? Não é gazeta, não é tribuna que vão falar isso, não. Jamais. De jeito nenhum, não fala. Mas eu sei, porque eu estou direto em contato com os agricultores, eu estou direto em contato com o pessoal da saúde. Infelizmente, são essas coisas que acontecem e que, aparentemente, está tudo bem, porque ele fez um asfaltinho ali, ele fez uma pontezinha ali. Isso dá voto. Saúde dá voto? Não. Porque hoje você está com a hérnia, amanhã você está com a pneumonia, depois de amanhã você está com isso, depois você está com aquilo. Então, é todo dia um negocinho, não é você, seu filho, ou sua esposa, ou sua tia, ou sua mãe. Então, saúde não dá voto. A ponte fica lá 200 anos, aí dá voto. Mas nós queremos cuidar das pessoas. A minha preocupação são as pessoas, porque sem saúde não tem ponte. Quando você dá uma emenda parlamentar para o município comprar um mamógrafo, ele não compra o mamógrafo, o prefeito. Ele compra geladeira, escadinha, maca, pererê, aí eu subo lá e meto a lenha. Por quê? Prefeito, mamógrafo salva a vida. Água gelada, maca, não salva a vida de ninguém. Não, de maneira nenhuma. Então, a gente trabalha em cima do que está errado, vamos falar que está errado, o que está certo, vamos dar os parabéns, dar os louros. Tem muito prefeito sério no Estado do Espírito Santo, mas tem muito também, que é um descaso total, para com o dinheiro público. O que é que eles fazem com as máquinas agrícolas que a gente dá? Quando troca o prefeito para o outro, muitos vão lá, cortam a fiação, botam a cimento dentro da tubulação, 500, 600 mil reais jogados no lixo. E isso é dinheiro de imposto, que o povo paga. Não é do prefeito, a máquina não é do prefeito, é do povo. Então, são essas e outras coisas que a gente, como parlamentar, tem obrigação de falar, sem tocar na moral da pessoa, sem tocar na honra da pessoa, mas falo que está errado. Então, é esse que é meu objetivo. E é esse que é meu trabalho. Se eu for reeleita, o objetivo é entregar no dia 31 de dezembro o meu mandato, quando eu for reassumir, em fevereiro, na realidade, entregar o meu mandato com cabeça erguida. Esse que é meu objetivo. Graças a Deus que a população brasileira acordou. Porque a população, por exemplo, europeia, americana, eles já acordaram há muitos anos, estão muitos anos na nossa frente. graças a Deus que a população brasileira acordou. E espero que a população brasileira realmente se informe do que é a política, quem são os políticos, o que eles fazem e os resultados que eles trazem. Porque nós não estamos lá para brincar, não. Nós estamos lá para trabalhar e trazer resultado. Defender o meu Estado, que eu toda semana, pelo menos três vezes por semana, eu falo do Estado do Espírito Santo, porque é o meu Estado. E defender eu como deputada federal, eu trabalho também para o Brasil. Tem muitos projetos, aliás, a maioria dos projetos são referentes ao Brasil como um todo. Mas o trabalho tem que ser sério, tem que ser realmente com dedicação, porque lá a gente chega na Câmara muitas vezes sete e meia, oito horas, e fica até dez, onze, meia-noite. Eu fico lá até acabar. Eu falo, eu sempre fui em Caxias quando eu era na escola, eu não faltava nem quando eu estava doente. A mamãe, não vai, não, eu vou. Eu tinha maior medo de faltar à escola. Não sei, eu acho que era um trauma que eu tenho. E eu estava conversando com um colega meu que é médico lá, deputado Zacarias Calil, que eu e ele somos assim, a gente chega nas comissões, seta, que está lá, Caxias mesmo. Eu falei, Zacarias, eu acho que eu tenho trauma disso, quando eu era estudante lá do Maris, da faculdade, que eu não faltava, nem se eu estivesse doente, eu não faltava. Aí ele falou, senhora, esse é o problema de médico, o médico tem essa responsabilidade, né? Mas eu acho legal, eu conheci muitos parlamentares que realmente fazem a diferença nos seus mandatos para os seus estados, para o Brasil, mas tem muita gente boa ali dentro. então foi assim, é uma experiência fantástica de conhecer essas pessoas muito enriquecedoras, realmente, o mandato de deputado federal foi assim, divisor de águas na minha vida, no sentido de coisas macro que você pode fazer. Você vê muita coisa errada dentro do parlamento, mas você vê muita coisa boa também. Sim. Então a gente, como é do bem, trabalha sério, com dedicação, a gente vai pela linha do bem e o que a gente puder tirar fora do mal, tentar bater no mal, a gente faz. E são muitos projetos, projetos da esquerda são projetos realmente, a gente que é cristão, aliás, hoje foi aprovado na Câmara dos Deputados o meu projeto de lei, Dia Nacional do Cristão, porque a gente vive em, como disse, em tempos nebulosos e tumultuados. A gente sabe que a esquerda, o comunismo, eles querem realmente, a primeira coisa que eles querem é tirar a criança, o filho, não pertence à família, sim pertence ao Estado. E outra coisa, a primeira coisa que eles tentam tirar é a religião da vida das pessoas. Foi o que aconteceu, por exemplo, eu tenho um amigo que é cubano e ele mora aqui no Brasil já há quase 30 anos e ele era criança quando foi instalado esse regime lá em Cuba, ele falou a primeira coisa que eles fizeram foi fechar todas as igrejas, fechar assim, fechar com lajota, cimento e tudo, não é fechar a porta com chave, não. e ele falou que a mãe dele era muito religiosa, a família, eles, quando nasceu uma criança, eles tinham que fazer o batismo escondido. Então, a primeira coisa que eles tiram é o cidadão da família e tira a religião. Então, o Dia Nacional do Cristão, ele representa muito nesses tempos nebulosos que nós estamos vivendo, com a esquerda na cola do nosso presidente e que a gente tem que realmente resgatar e comemorar esse dia, porque a nossa vida, nós não somos nada se não tivermos na presença de Deus e a família e a religião é a base de tudo na nossa vida. Então, por isso que eu quis fazer esse projeto e uma curiosidade, quando eu trouxe o presidente aqui que ele foi em São Mateus e a gente teve uma reunião lá e tinha uns pastores e um pastor de lá de São Mateus falou com Bolsonaro isso, Dia do Cristão. Aí, Bolsonaro, eu estava do lado dele e falou, Soraya, faz esse projeto, olha aí, interessante, Dia do Cristão. Aí, saiu de um capixaba lá em São Mateus e Bolsonaro, então, ah, Soraya, faz esse projeto. E aí, eu fiz e foi aprovado hoje lá na Câmara dos Deputados. Então, fico muito feliz que esse é o objetivo. E qual dia vai ser? Você já tem ideia? É o primeiro domingo de junho vai ser comemorado. Primeiro domingo de junho, então, será comemorado? será o Dia Nacional do Cristão. Que bacana, é legal. Fazer esse resgate aí e sempre está em voga, né, esse dia, porque, para nós que somos cristãos, porque, segundo o IBGE, 89% da população brasileira professa a fé cristã. Distribuída em igrejas de várias denominações. Ah, sim, sim. Entendeu? Mas o brasileiro, ele é cristão. O que você me diria sobre Deus? Eu pauso minha vida sempre a Deus. Eu acordo de manhã, faço minhas orações e não durmo sem fazer minhas orações. e graças a Deus ele está presente na minha vida, né, eu fui batizada, eu nasci na igreja católica, sou evangélica hoje em dia, sou batizada pelo Espírito Santo e a gente segue nesse caminho sempre procurando fazer as coisas de bem, do bem, sempre pautado pela palavra, né, que é mais importante. Sem dúvida. Sem nosso Deus, nosso Jesus Cristo, a gente realmente não é nada, né? A felicidade já diz, ser feliz, você tem que estar bem fisicamente, espiritualmente e tem que estar presente com o nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Você vê que eu estava conversando ontem com a deputada federal, ela é bem idosa e ela perdeu um filho e ela, e nós ficamos muito tristes que ela é uma pessoa boa, ela é até de um partido de esquerda, mas ela é uma pessoa bem, ela é religiosa e ela falou pra mim. e aí foi o primeiro dia que eu a vi ontem, ela falou, Soraya, ainda bem que eu tenho Jesus na minha vida, Ele que me fortalece pra eu estar aqui, porque perder um filho eu nunca imaginaria que eu fosse perder um filho. Então, é uma dor muito grande, ela falou. Com certeza. É uma dor que não tem tamanho, mas a gente que tem Jesus faltado na nossa vida, dá essa força. Então, é muito legal, eu gostei do depoimento dela. Sem dúvida. Porque a gente tem que ser, independente das nossas ideias e diferenças, a gente tem que respeitar o ser humano. E ela é uma pessoa que apesar de ser de esquerda, eu respeito nesse sentido. Entendi. O que a doutora Soraya falaria sobre família? Eu sou, a minha família, eu sou apaixonada pela minha família. Você respirou fundo agora. Eu sempre procurei ser uma excelente esposa, uma excelente mãe. E eu acho que nós mulheres temos essa função. Eu acho que a gente realmente é o esteio da nossa família. É a nossa... Nós somos uma fortaleza, aparentemente, somos frágeis, mas a gente é uma fortaleza. Por quê? Muitas vezes acontece um problema com o filho, com a filha, o marido e tudo mais. Você nunca pode mostrar fraqueza. Você tem que ser... Pode estar moída por dentro, mas tem que ser a fortaleza, porque as pessoas também escorem você, as pessoas da sua família. Então, você tem que dar esse suporte. Então, eu sempre falo que a mulher é o sexo forte. E nós, mulheres, sempre procuramos proteger as mulheres. Ontem mesmo, eu fiz um pronunciamento na Câmara dos Deputados sobre a violência que no Estado do Espírito Santo contra a mulher sempre está em alta. Meu Deus, está demais. Sempre está em alta. Nós já ocupamos o primeiro lugar, hoje estamos em oitavo lugar, que é um lugar péssimo, mas já deu uma melhorada. Mas a violência do Estado do Espírito Santo, ela está enraizada na vida do caprichaba. Na última semana, pelo amor de Deus. Exatamente. Então, eu falei isso daí, é uma coisa que a gente sempre tenta proteger, empoderar, eu não gosto muito desse termo, empoderar a mulher, eu não gosto disso. Mas eu acho que nós, mulheres, quando temos filhas, nós temos que tratá-las já desde pequenininhas, para elas terem essa autonomia, para elas terem essa independência, para elas poderem realmente falar, não, isso eu não quero. Não, eu não quero ser tratada assim, não, eu não gosto. Tem que a mulher, tem que aprender a falar não. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vem de uma cultura do patriarcado. Demais. Pela própria colonização do Estado do Espírito Santo. Por isso que aqui tem muita violência. O homem é o dono da casa. e a mulher é a dona de casa. Sim. Você está me entendendo? Então a gente tem que mudar isso daí. Muito machismo. E você muda, fazendo esse trabalho junto às mulheres, mas desde pequenas. O que a doutora Soraya vai me dizer agora a respeito do marido, do Manato? Pois é, o Manato está aí como pré-candidato a governo do Estado do Espírito Santo, tem realmente um trabalho, como parlamentar por quatro mandatos, tem um projeto muito bonito de cuidar das pessoas, de fazer o diferente e a diferença. Então nós estamos trabalhando pela eleição dele. Ele é meio dono de casa também, parece. Pelo menos ele se mete na sua cozinha de vez em quando. Ele gosta de fazer os negócios. O Manato gosta de cozinhar, porque eu, na realidade, eu não sei cozinhar, né? Mas isso daí é a culpa da minha mãe. Você tirou mais tempo para estudar. Eu falo sempre que minha mãe nasceu à frente do tempo dela. Ela fala, mulher, na cozinha não leva a lugar nenhum. O jeito dela, né? Já é mais de idade. Então ela, não, você não vai cozinhar não. E eu sempre estudei muito. Então você deu bem que o Manato gosta, né? E o Manato gosta de cozinhar. Então, uma deficiência de um compensou o outro. Que bacana. Eu vejo ele sempre nos vídeos do Manato ali, fazendo moqueca, né? Preparando ali alguns pratos especiais e tal. Eu achei que o cara é bom de cozinha, viu? É, eu sou, eu falo que eu sou a Maria Aparecida, porque antigamente tinha um programa da televisão que tinha uma senhorinha que cozinhava, até esqueci o nome dela. E ela tinha auxiliar, que era Maria Aparecida. Aí eu sempre falo, eu sou a Maria Aparecida, porque eu corto, faço as coisas. Porque também ele cozinha, mas tem que estar tudo arrumadinho lá pra ele, né? Tudo cortadinho, comenta, cebola, Tem que estar todos os temperos ali, né? Ele é, como diz o outro, é o chefe, né? Entendi. O que a nossa médica, deputada federal, falaria a respeito do presidente do Brasil, Bolsonaro? Menino, ontem eu estava até conversando sobre isso na Câmara dos Deputados. Eu sou suspeita a falar porque o Bolsonaro foi o divisor de águas no Brasil. Porque até então existia a esquerda e existiam os outros parlamentares. Sim. Né? Hoje em dia não. Tem a esquerda, tem a direita e também tem os outros parlamentares, que é o que eles falam que é o centrão. Centrão. Então, o Bolsonaro, ele resgatou isso daí. O que é a direita, dos, nos definiu, porque muitas pessoas sempre foram de direita, muitos parlamentares eram de direita e não sabiam o que era da direita e não sabiam nem o que era direita. Então, o Bolsonaro resgatou isso daí. Por quê? Porque a gente estava vendo que o Brasil estava indo para um caminho que nós não estávamos satisfeitos. eu não digo nem em termos de desvio, nem nada disso. Eu tenho desvio mesmo de tudo, de condutas, moral e tudo mais. Então, o Bolsonaro, eu sempre falo que foi o salvador da pátria, que ele resgatou isso daí e nos mostrou o que é ser de direito, o que é ser conservador, o que é defender família, o que é ser cristão, realmente defender uma pátria. Você não precisa desmantelar uma pátria em todos os sentidos, em termos de família e em termos de religião, para você poder governar o país. Então, você vê que ele é uma pessoa família, é uma pessoa cristã, a primeira dama é uma mulher realmente abençoada, é uma pessoa queridíssima. Muito simples, né? Muito simples e ela, Bolsonaro, com todo o jeito dele, bronco, quem dá as regras lá, ela mesmo, olha para ele, ele fica quieto, a gente mexe com ele, Bolsonaro, Michelle é ciumenta, ele, então ela que dita as regras mesmo, você vê, com toda a sensibilidade dela, delicadeza, uma pessoa realmente temente a Deus, cristã, e isso foi muito bom para a vida dele. deu esse, deu essa serenidade, né? Um grande homem tem que estar acompanhado ao lado de uma grande mulher, lógico. Deu essa serenidade, principalmente para ele governar o país, porque deu essa tranquilidade para ele e precisa, né? O homem, considerações que a nossa médica, deputada federal, deixaria, não vou falar para o Espírito Santo, eu falaria para o nosso Brasil inteiro, né? Não só para o Espírito Santo, mas pode falar, mas aproximar mais do Capixá, mas também para todo o nosso país. Quais são as suas considerações? Graças a Deus o Brasil está no caminho certo, graças a Deus nós temos um presidente Bolsonaro, que está ocupando aquela cadeira, como ele fala, realmente é uma missão, ele sempre fala, vocês acham que é bom estar naquela cadeira? Não é não. Realmente, o que me fortalece ali, porque eu encaro como uma missão. E realmente, para nós brasileiros, que somos trabalhadores, que realmente pagamos nossos impostos, a gente vê que, finalmente, o nosso dinheiro está sendo bem empregado e empregado com responsabilidade. O presidente Bolsonaro, todos falam, ah, porque ele é contra a vacina. Ele pode até ter sido contra a vacina, mas não poupou esforços para tratar a pandemia. são mais de 89 bilhões só para a pandemia. Desses 89, mais de 30 bilhões foram para desenvolver, distribuir as vacinas. Então, ele fez tudo que pôde e que não pôde para a saúde da população brasileira. Ele só é contra a obrigar as pessoas a tomar vacina. Ele distribuiu a vacina, disponibilizou a vacina e ele sempre quis. Tome quem quiser. Esse é o lema dele. Mas, tem um ministro da Saúde que está fazendo a diferença do Ministério da Saúde. Tem um ministro da Infraestrutura que saiu agora que fez toda a diferença. Tem um ministro da Agricultura que é a melhor ministra de todos os tempos. E aí, a gente só tem que estar agradecida ter um presidente, pedir a Deus pela saúde dele, que o conserve assim, dentro desse espírito de fazer o melhor pelo nosso país. Então, a gente fica, estou muito satisfeita. E, tenho certeza que ele vai ser reeleito no primeiro turno. Eu sou médica, meus filhos são médicos. Mas, a gente preza, é para quem está na ponta, é o paciente. O mesmo médico que me trata, eu quero que trate aquela pessoinha que vai lá do interior da Amazônia e quer lá consultar com alguém. Entendeu? É a responsabilidade. Como é que aquele aluno vai ser bem preparado? Tem aluno que faz faculdade de direito que não sabe ler. Você sabia disso? Meu Deus. Quem me falou isso foi um professor de faculdade. Tem aluno que faz direito que não sabe ler. Tem criança com 10, 11 anos que não sabe ler. Por quê? A esquerda implantou esse negócio que não pode reprovar. Por que que não pode reprovar? Tem que reprovar, ué. Então, o professor de faculdade me falou, Soraya, eu tenho aluno no direito que não sabe ler. Parabenizar o seu trabalho feito lá em Brasília, tá sendo um trabalho bem falado, o pessoal tá comentando bastante. Infelizmente, assim, independente de partidade, partido político, aquilo que nós já conversamos anteriormente, a gente tem que dar o mérito da pessoa, do profissional, a gente tem que ser falado disso daí. Eu gostaria de falar mais de outros deputados do Espírito Santo, na verdade, porque nós temos uns 10 representantes, mas, poxa, é chato ver como é que o cenário tá. Vamos entrar nesse leque, mas eu quero te parabenizar pelo trabalho que você tá fazendo. Eu acredito que os seus eleitores estão felizes. Você tem uma direção e você não desvia pra direita e nem pra esquerda. Você é focada e tá ali fazendo aquilo que, na verdade, é a proposta dos seus eleitores. E isso beneficia o Estado do Espírito Santo. Parabéns por essa iniciativa. Parabéns pra esse pastor aí também que ajudou. Você mencionou, deu os créditos dele aí lá de São Mateus, né? E é o presidente também, o Bolsonaro, que sancionou, que aprovou e assinou. O bacana. Muito legal. E vamos torcer pra que você continue sendo essa pessoa simples, né? Com essa garra, com essa vibra, que essa fibra toda que você tem aí, positiva, que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada pela conversa, né? Foi legal, foi gostosa. E é sempre a gente aprende um com o outro, né? Ah, com certeza, sem dúvidas. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada. 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 Obrigada.